Hoje eu vou trollar o Noylan fingindo que sou a professora Miss Delight do Pop Playtime. Vou falar para ele que temos uma aula extra agora de noite. Será que ele vai acreditar nisso? Vamos ver, pessoal. São 3 horas da manhã e eu já estou aqui na frente da casa do Noylan com a minha mochila pronto para ir para a escola. E eu vou acordar ele. Pessoal, será que ele vai topar ir para a escola? Eu acho difícil, mas nós vamos dar um jeito, pessoal. E antes que eu entre na casa do Noylan para trollar ele, vocês precisam deixar bastante gostei nesse vídeo. Clica no botãozinho aqui para se inscrever no canal. E vamos lá acordar o Noylan. Eu espero que a casa dele não esteja trancada. Beleza, não está, galera. E ele deve estar no quarto dele que é bem aqui na direita, galera. Olha só ele lá dormindo. Beleza, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu vou chegar ele acordando. Mas eu vou acordar ali de qualquer jeito não, pessoal. Olha só o que eu vou pegar. Vou pegar o megafone. É lógico, né? Deixa eu procurar aqui o megafone. Prontinho. 1, 2, 3 e vamos. Acorda, dormioco. Acorda, dormioco. Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordando. O que é isso da minha casa? Ai, ai, Noylan. Você está atrasado, cara. Você está maluco? Não estou maluco, não. Você esqueceu da aula extra que tem hoje. Espera aí. Olha as horas que são agora, Fidelis. Exatamente. Olha as horas. A gente está atrasado. A gente precisa ir para a escola. Tem aquela professora nova. Ela vai dar aula agora, cara. Professora nova? É, aquela professora que ensina umas coisas super maneiras para a gente. Eu não estou sabendo de nada disso. Como não? Estava lá na agenda. Estava na agenda, Noylan. Você não anotou? Eu não anoto nada. Por isso que você não sabe. Então, a gente precisa ir logo. Você está atrasado. Ai, meu Deus. Tá, deixa eu só pegar minha mochila aqui. Me espera, por favor. Beleza, beleza. Vai, corre. Pega a sua mochila. Beleza, galera. Ele aceitou, ele aceitou. Ele aceitou. Tá bom, tá bom. Ele vai pegar a mochila dele e a gente vai correr para a escola. Boa, boa, boa. Pronto, peguei. Aê, cara. Inclusive, no intervalo, vai ter hambúrgueres grátis. Hambúrgueres grátis? Isso, no intervalo. Na hora do intervalo, vai ter hambúrgueres grátis. Vamos, vamos. A gente não pode perder, não. Ah, mas tá muito estranho, cara. Eu realmente não lembro desse horário que tem aula, viu? Cara, é só hoje só. É uma aula extra, uma aula que eu não sei. Vai ter alguma coisa muito top lá, professora. Ah, é aquela coisa do vestibular? Ah, eu não sei exatamente, não. Acho que provavelmente deve ser, não é ela? Deve ser para fazer o Enem, Fidelis. Verdade, o Enem. Como eu não pensei nisso? Caraca, a gente precisa estudar muito. É por isso que tá tendo aula extra. Nossa. É o rolão de reforço para a gente fazer a prova e entrar na faculdade. A gente tem que mandar bem, a gente tem que estudar muito. Beleza. Você vai lá na frente rapidinho. Caraca, o meu tênis desamarrou. Deixa eu amarrar ele aqui rapidinho. Eu já vou entrando. É, não pode ficar correndo com cadastro desamarrado não na escola, porque senão o instrutor briga com a gente, o inspetor. É verdade, eu preciso amarrar o tênis aqui, beleza. E amarra direitinho para não soltar. Tá, pode deixar. Vai lá na frente que eu já volto. Dá dois lá, você sabe amarrar? Não, eu sei amarrar. Pode ir, pode ir. Tá bom, passa a orelhinha do coelho, aí passa outra. Tá, o que mais? Tá bom, então tchau, só isso. Tá bom, tá bom. Ai, ai, galera, esse nó, quase que ele, não deixa eu fazer a minha tolagem, porque agora eu vou virar a Miss Delight, olha só. E eu vou fazer uma super trollagem com ele, fazendo umas perguntas muito difíceis. Vamos ver se ele já tá esperando a professora. Ai, meu Deus, cadê o Fidelis? Eu acho que ele só pode ter ido comprar o teu tênis, viu? E essa professora também não chega. Eu já revisei todo o conteúdo e eles não chegaram ainda. Olha só, pessoal, o Nolan já está preocupado, porque eu não apareci. E a professora também demorou demais. Mas agora chegou o momento. Ih, parece que chegou um aluno. Que isso? Que isso? Ah, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Miss Delight. A Miss Delícia, você é a famosa Miss Delícia. Miss Delícia, obrigado pelo elogio. Não, não, não foi isso que eu ia dizer, não. Sabe o que é? É porque toda vez que eu vou digitar o seu nome no YouTube, aí eu coloco Miss Delight. Aí o corretor coloca Delícia. Ih, legal. Ainda bem que o corretor sabe que eu sou uma delicinha. Ah, não, não. Não foi isso que eu ia dizer, não. Você parece meio malvada. Não, eu sou uma ótima professora. Uma professora bem boazinha. Eu imagino. Mas é que bom que você é mesmo, porque eu acabei de perceber que vai liberar uma vaga aqui na sua turma, porque a minha sala é a outra. Eu estou indo embora. Tchau. Sinto nenhum. Se você for embora, eu vou bater na sua cabeça. Ai, mas é porque eu não sou dessa turma, não, professor. Acabei de ter aqui. Sente-se. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E eu quero que você sinta aqui na frente. Não, mas é porque eu tenho miopia. Na frente. Mas eu não vou enxergar nada. Na frente. Eu tenho miopia, eu juro. Na frente. Tá. Bom, hoje vamos fazer prova de conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais? Mas eu não conheço gerais. É, mas é bom você conhecer. Você tá falando de Minas Gerais. Eu já fui lá uma vez. Eu fui na cidade de Uberlândia. É mesmo, mas eu não te perguntei isso. Eu falei conhecimentos gerais, conhecimento sobre todas as coisas. E você sabia que em Uberlândia não tem táxi? Porque lá é a cidade do Uber. A Uberlândia. Muito engraçado. Que engraçado. Então, você vai para a Taxilândia. Vou mandar você lá para a Taxilândia. Eu não. Táxi, eu não gosto de andar de táxi. Exatamente. Agora vai a primeira pergunta. E se você errar, vai ser o seu fim. Tá bom, desculpa. A pergunta é... Quem foi a única... Pão de queijo. Quem foi a única pessoa na história... Ah, bom mesmo. Quem foi a única pessoa na história a receber o prêmio Nobel em áreas científicas diferentes? Essa é a pergunta. Quem foi a única pessoa... Não é para ficar pesquisando. Não é para pesquisar. Você vai tomar na cabeça. Toma na cabeça. Desculpa, desculpa. Toma na cabeça. Quem foi? Nossa senhora. Foi o Lino Skrull Pauling. Não, você errou. Você errou. Você errou. Tá doido, mas tá escrito na internet. Você errou. Pesquisou errado ainda. Foi a Marie Curie. Também. Você pesquisou de novo. Não, não pesquisei não. Não pesquisei não. Toma aqui. Toma aqui. Desculpa, desculpa, professora. Desculpa. Tá, eu não vou mais usar o Google, mas você não falou que não podia. Se você pesquisar de novo, eu vou te mandar para o limbo. Tá bom, tá bom. Tá, próxima pergunta. Qual a obra de arte mais cara já arrematada em um leilão? Bom, eu não faço ideia, mas assim, de acordo com o meu conhecimento, eu acho que deve ser a Mona Lisa. Errado. Errado. Pera aí, a Mona Lisa não foi para o leilão. Calma, outra chance. É porque a Mona Lisa está no Museu do Louvre. Então, só pode ter sido... Alguma do Van Gogh? Não, errado de novo. A obra foi a do Salveitor Mundi, de Leonardo da Vinci. Agora você vai... Vai acontecer sabe o que com você? Sabe o que vai acontecer com você? Hã? Você vai levar flechadas. Não, não, não. Não, 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 não. Só que eu errei. É isso mesmo, ah, eu vou te dar tanta flechada que você vai virar uma peneira. Ai, e eu achando ruim, meu professor era do fundamental, só porque ela não dava nota baixa. Você me bate quando eu era. Toma. Yeah, vem aqui, garotinho. Toma essa. Eu vou te transformar. Ah, eu vou falar para o diretor. Você acha isso certo? Bater nos alunos só porque ele errou a pergunta? Acho muito certo. Aluno burro, aluno burro. Toma essa. Você não vai me pegar dentro do meu armário. Ah, é? Então toma essa, vai. Dentro do armário, é? Dentro do armário. Então eu vou trancar ele. Prontinho. Eu tranquei o Noylan dentro do armário, galera. Ei, ei. Ei, ei. Noylan. Quem é que cai fora? Sou eu, Fidelis. Fidelis, por favor, me ajuda a sair daqui. Quer dizer, corre daqui. Tem uma professora malvada na escola. Ah, e se eu te falar que era eu? Não, não era você, não. Eu vi. Ela tinha um cabelo loiro. E cuidado, ela estava na cantina. E ela falava com essa voz assim, ó. É, sou eu, Noylan. Ela está aqui, Fidelis. Corre mais rápido que você puder. Se salva, amigo. Por favor. Valeu, vou me salvar. Vou fugir daqui. Falou. Tchau. Se salva também. Boa, pessoal. Daqui a pouco eu volto para salvar o Noylan. Pode deixar, galera. E se você gostou dessa trollagem, não se esqueçam de deixar bastante gostei e se inscrever no canal. Tô indo nessa. Falou e fui. Abraço, pessoal. E se inscrever no canal. 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 Obrigado.